Música E aí pessoal, bem vindos ao Cozinhando com Moretti, bem vindos a minha cozinha. Como legítimo mineiro, hoje nós temos uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer uma costelinha com Oropronobis, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, deixar seu like, compartilhar os nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Olha aí, nós começamos a nossa receita. Então vamos a esta legítima comida mineira. Dois quilos de costelinha de porco picada. Folhas de Oropronobis a gosto. Uma colher de sopa de colorau. Duas cebolas picadinhas. Sal a gosto. Pimenta do reino moída a gosto. Banha. Duas colheres de sopa de chimichurri. Cominho a gosto. E dois tomates picadinhos. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos já colocar na nossa panela de pressão a banha. E junto com essa banha, está indo um torresminho, porque isso aqui é uma banha de porco, já vamos colocar também a nossa cebola, para ela já dar uma murchada. E junto com a banha e com a cebola, vamos colocar o nosso alho e vamos deixar dourar um pouco esse alho e murchar bastante a nossa cebola. Aí a gente continua a nossa receita. Vamos lá. Agora pessoal, nós vamos colocar o nosso colorau. Vamos mexê-lo junto com os demais ingredientes e vamos deixá-lo fritar um pouquinho aqui também. Aí a gente volta. Agora pessoal, nós vamos colocar a costelinha. Nós vamos colocar essa costelinha de primeira qualidade. Observem bem, ó. Bem carnuda. Nós vamos colocar toda ela e vamos mexer a nossa panela aqui, nossos ingredientes, para incorporando os sabores e a cor na nossa panela, na nossa carne, ok? Então vamos colocando toda a nossa costelinha e vamos deixar dourando um pouquinho. Vamos lá. Então pessoal, nós já vamos colocar o nosso tomate, vamos colocar também o nosso chimchurri, vamos colocar a nossa pimenta do reino, vamos colocar o nosso cominho, vamos colocar também sal. Aí o sal, depois nós vamos corrigir o ponto do sal, ok? E vamos mexer todos esses ingredientes. Vamos mexer bem, vamos deixar fritando essa costelinha aqui. Aí a gente volta colocando a água e colocando para cozinhar. Então vamos lá. Agora pessoal, vamos colocar a água na nossa panela de pressão até cobrir os nossos ingredientes, ó. E vamos tampar a nossa panela, vamos tampar a nossa panela e deixar cozinhando. A partir do momento que der pressão, nós vamos deixar de 25 a 30 minutos. Aí a gente destampa e vê a consistência da nossa carne. Vamos lá. Então pessoal, passado 25 minutos, a nossa costelinha já está cozida. Deixa eu pegar um garfo aqui para mostrar para vocês. Olha, o ponto do cozimento, olha aqui, cozidinho, desmanchando. Então agora nós vamos transferir essa costelinha de panela e vamos continuar a nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, já passei, já troquei de panela. Agora o que nós vamos fazer? Acrescentar o nosso Oropronobis. Aqui ele já tem realizado, lavadinho, picadinho, grosseiramente. Nós vamos colocando e vamos mexendo e ver a quantidade ideal aqui. Aí é o critério de cada um, a quantidade de Oropronobis que coloca na panela. Vai a gosto. Eu gosto bastante de Oropronobis. O sabor intenso do Oropronobis que vai transferindo para a carne, isso é maravilhoso. Então o quanto mais eu prefiro. Meu pai era apaixonado com Oropronobis, minha família é apaixonada com Oropronobis. Meu irmão tem um pezinho na casa dele, eu tenho um pezinho em casa. Agora pessoal, nós vamos deixar ele cozinhando aqui mais uns 5 minutos e voltamos demonstrando a nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, chegou aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Observem que maravilha de receita. Olha que costelinha com Oropronobis maravilhoso. Com acompanhamento de um anguzinho, a mineira, que é uma maravilha. Então vamos lá. Vamos cortar a nossa costelinha que já está desmanchando. Nem precisa de faca. Vamos pegar um anguzinho. Vamos pegar o Oropronobis. E vamos degustar essa maravilha. Olha pessoal, que maravilha. Que maravilha. Que bom apetite. E aí pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa costelinha Oropronobis é uma típica comida mineira. É uma comida típica mineira. É uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Mas antes de terminarmos, inscreva-se no nosso canal, você que não é inscrito. Compartilhe os nossos vídeos. Deixe sua sugestão de receita. Deixe uma mensagem para a gente. Que isso é muito importante. E também nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! Tchau!